Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 E hoje, na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 76 Por que motivo Deus se tornou homem em Jesus? É por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Credo em Seno Constantinopolitano. Através de Jesus Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito. Em Jesus, Deus assumiu a nossa carne humana mortal. Participou da nossa sorte terrena, dos sofrimentos e da nossa morte, tornando-se um de nós em tudo, exceto no pecado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. É no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Confesso estar sem jeito, de pedir um abraço teu. Tem coisas que a gente desaprende se não faz. Mas hoje não tem jeito, eu preciso estar aqui. Lembrei-me do amor que tens por mim. Durante muito tempo, eu busquei seguir a lei. A obediência cega fez refém meu coração. Perdido em tantas regras, eu não soube te ouvir. Aos poucos deixei de ser feliz. Quanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos. Reconhecer que posso ser feliz. Reconhecer que posso ser melhor, teu olhar desperta em mim. O desejo de voltar. O desejo de voltar, recomeçar. Reaprender, reaprender a ser amigo. Sim, que seja assim, do início ao fim. O amor é minha lei. Reaprender, reaprender a ser feliz. Quanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos Olhar nos olhos sem temer a luz que mostra os meus defeitos Reconhecer quem sou, reacreditar que posso ser melhor Quanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos Olhar nos olhos sem temer a luz que mostra os meus defeitos Reconhecer quem sou, reacreditar Que posso Reacreditar que posso ser melhor